Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui de volta com mais um vídeo E hoje estamos no Gangstar Vegas, beleza? Para estar dando continuidade aí, mano E rapaziada, é o seguinte, pra quem não viu o vídeo anterior, vai lá e dá uma olhadinha, beleza? A gente iniciou aqui o Gangstar Vegas e mano, assim que eu entrei já caiu direto na missão, mano Calma aí Já caiu direto na missão aqui, ó Paramonte, uma coisa é o Gangstar bastante na loja, outro bem diferente, ter a loja Eu pedi pra você estar deixando o like, beleza? Compartilhando E se inscrevendo, beleza? Então vamos lá É a missão da Vera, beleza? A Vera é essa senhorinha aí, que a gente viu aí no vídeo anterior A gente tá fazendo umas coisas, mano, eu não tô entendendo nada Mas só vamos, né? Fazer o quê? Ah, tá Liga de Amadores Liga de Amadores Vamos ver o que é Liga de Amadores Ah, a gente vai ter que matar os caras aqui Nossa Senhora Toma, toma Vem não, hein? Vem, toma Toma Ô, louco, rapaz, ela tem três agora Nossa Senhora Nossa Senhora, os caras aqui Vai, já foi um já Já foi dois, três Vai, dois Toma 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 Rapaz, dá nem tempo Vamos pro segundo round Segundo round Cadê os caras? Aqui, ó Nossa, quer dar uma assim, ó Nossa Senhora, já foi O louco, ela tá com uma chave aqui, velho Toma Vem não Levanta não Toma Já foi Já foi Já foi, já foi, já foi, já foi É, rapaziada Não entendi nada, mas Mas não era missão aquilo lá, tá? Ó, tem um policial ali Vamos lá fazer a missão da Vera Nossa, aqui não é da Vera Interessada aqui, não Ah, já sei qual que é Rapaziada, eu tenho o God Star no outro celular, tá? Já fiz algumas missões lá pra estar trazendo aqui pra vocês Então, aí eu faço a missão lá pra tá Já tá sabendo o que tem que fazer Pro vídeo não ficar muito longo, mano É a missão do man Dono das drogas O nome da missão é dono das drogas Tive que pular, rapaziada, cara, ele não dá Deixa eu vir aqui Nossa senhora, eu fui logo pro lugar, não tem um monte de mesa, mano Rapaziada, eu tive que pular do cassino, beleza? Porque tem criança aí que assiste o canal Nossa, o cara tava jogado aqui no chão E aí E aí O cara tá doidão, rapaziada Rapaziada, o cara tá doidão Ele falou que uns caras levou as drogas ali E a gente tem que ajudar ele a recuperar Vamos lá, correndo, correndo Tem que esperar que o nosso personagem canse Isso aqui que são os caras Um ficou e dois correu O cara vazou Vou atrás dele, rapaziada Bora recuperar Corre, corre, corre Espero aqui nas pessoas tomar um fôlego e corre de novo A polícia tá perdendo alguns caras ali também Vem cá, rapaz O cara corre, rapaziada Vem pra um carro atropelar Nossa, o carro bateu no caminho ali Ele tá atravessado Hum, o que disso não sobe aqui também Hum, agora a gente tá fazendo parkour, rapaziada Volta aqui, rapaz Já era Já vai levar o famoso, quer ver? Toma Vai, vem, vem Toma Ah, era Capotou E recuperamos aí o produto do cara Rapaz Rapaz Olha, ele tá falando que Um tal de Frank E aquela senhora lá Era inimigos, mano E agora tão virando amigos Vamos ver aqui É, a missão já acabou, né, rapaziada Conseguimos aí É, a missão já foi Estamos aqui no alto aqui agora Eu vou ir pro lado aqui, rapaziada Nossa senhora Conseguimos aí Ó, aqui a gente é lutador, rapaz Vem não, hein Vem não, hein Vem uma graninha boa Ó, tá um carrão da hora Nossa senhora Aquela van doida ali, hein, rapaziada Olha Né, então É isso aí, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Não olha pra trás, não Se olhar pra trás Vai levar Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Compartilha Beleza? Compartilha aí E se inscreva no canal Até o próximo vídeo Um abraço Valeu E Fui Fui E